Bom dia pessoal, vou fazer um vídeo aqui hoje, como eu prometi, falando um pouquinho dos acessórios que eu coloquei na minha moto Os acessórios de inverno, o baú novo né, como eu havia mostrado no vídeo anterior, falando daquele baú inadequado que estava instalado nela Bom, hoje dia 11, fevereiro, são 9h55 da manhã, temperatura 6 graus positivos, sensação térmica de 2 graus Já está começando a esquentar, o sol já está começando a ficar mais alto, isso é indício de que o verão está perto Como sempre, 360 graus aqui no meu cantinho preferido aqui para fazer minhas gravações E otimizar meu tempo para, parei para fazer o vídeo, já comi uma maçãzinha aqui que é para forrar o estômago e vamos lá Então, eu instalei um par de manfo novo, que é essa proteção que protege do vento Instalei o Hot Grip, que já já vou mostrar para vocês como é que ele funciona Aqui já estava né, que é o suporte de segurar o celular com o seu cabo USB para manter carregado o celular carregando Agora eu não tenho aquele outro suporte que ficava aqui, que era para proteger da chuva Vou ter que bolar um outro esquema O baú eu não vou falar mais do rack, mas é o mesmo esquema Tem a borboletinha aqui De puxar Para liberar, para levantar o baú Bascula o baú Para liberar o banco Para retirada da serramenta Que no lugar de colocar No lugar de colocar o capacete ali embaixo Eu tenho ali, bomba de encher pneu Macarrão e o furador de, de, para primeiro socorro de, caso furar o pneu O que mais que eu tenho É Ah, o carregador de bateria Portátil Tá E aqui eu tenho O baú Novo Com amortecedores Como é Como vocês podem ver Um novo sistema de trava De fechar aqui Aí Puxa aqui E ainda tem a chave Para Fechar Manter ele Fechado Mas eu só uso a noite Na hora que eu deixo a moto na rua Ok Então é isso aí Um amortecedorzinho Para não deixar Bater Não é barato Esses tipos de acessórios Não são baratos A leg cover Que já veio instalado na moto Eu já devo ter mostrado Em algum vídeo anterior Que ela vem forradinha aqui Tem um zíper aqui No qual Dá para guardar alguma coisa aqui dentro também Mas ela Basicamente Guarda Uma outra capa Que é para Terminar de encapar o banco Até lá no fim E tem essa cinta aqui Que é para passar por trás da cintura Quando E prega aqui nesse velcro Aqui Aí ela fica com a cinta Para ficar atrás da cintura Para segurar Exatamente assim E cobra até o peito Praticamente Do vento Da chuva Então ela tem uma função Ótima Para o inverno Agora eu vou tentar falar E explicar rapidinho Um pouco a respeito do Hot Grip Que Para quem é do Brasil E nunca Teve o contato Isso vale para o pessoal Do Brasil Os amigos A família Que não conhece O Hot Grip É esse aparelhinho aqui Que é instalado na parte elétrica Da moto Né Eu vou aproximar bem Para vocês verem aqui Ó Ele vai até 100% Ali Né Eu vou ligar E vocês vão ver Vai acender uma luzinha azul No 50% Devido a temperatura Está com a sensação De 2 graus Eu estou utilizando 50% Porque se eu colocar No 100% Eu não aguento Esquenta muito a luva Entendeu Esse aí é o aquecedor O aquecedor Da luva Tá Ele basicamente Esquenta A luva da moto Dos dois lados Tá bom Ele esquenta As duas luvas Mantém elas quentinhas E é para isso que serve E aqui é onde Que eu aumento Ó Chega a 100% E diminuo Quando está uns 10 graus A temperatura Eu deixo aqui ó No 30% E se eu quiser desligar Desligado Mas como está frio Está com a sensação De 2 graus Eu estou usando Uns 50% E a minha mão Além de ter essa proteção Aqui para não deixar Entrar vento Né Não deixa entrar vento Ó A minha mão fica aquecida Lá dentro Quentinha Só as manete Que eu ainda Não dei um jeito Tem que comprar O protetor de manete A manete As manete É gelada E se você não tiver Com luva Que nem é o caso Agora estou sem luva As manete É muito gelada Que é alumínio Mas é isso aí pessoal Espero que tenha Sido bem Resumido aí E explicado certinho Espero que vocês Tenham entendido aí Tá bom E até o próximo vídeo Um tchauzinho Para todos aí Espero que tenham gostado Deixa um link aí Dá um joinha aí E curte Obrigado Um abraço A todos Qualquer dúvida É só Deixar a perguntinha E na medida do possível A gente vai falando Desculpa a fala Esse negócio apertando As bochechas Que não dá certo Queimou também O meu Eu esqueci de falar Queimou também O meu Bluetooth Do fone aqui Do meu fone Queimou Estou Tendo que gravar Falando de Via cabo Aqui do Do fone de ouvido Do celular Beleza Um abraço Tchau Fui Tchau 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 Tchau